Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, vídeo de hoje de mostrar para vocês como que faz a instalação de um receptor de parabólica na TV. Eu vou usar esse aqui o Media Box B3, o modelo SAT HD Regional, porém é praticamente quase todos iguais os receptores, beleza? Para você que vai trocar de receptor analógico, como que faz a instalação no aparelho. É um vídeo bem básico, mas muita gente ainda não sabe como faz a instalação corretamente, beleza? Nos próximos vídeos terá a instalação também do cadastramento do receptor SAT HD Regional, busca de canais locais, busca de canais da parabólica, beleza? Forte abraço a todos, já se inscreve no vídeo se ainda não é inscrito e vamos lá para o vídeo de instalação do receptor. Esse receptor você encontra lá na AFC, vou deixar passando aí o site da AFC para você dar uma olhada aí, para comprar com um preço bem bacana lá, beleza? Bom pessoal, vou fazer a instalação aqui passo a passo, para você que não entende muito de instalação de receptor, ok? Desde o início, beleza? Se você vai trocar o seu receptor analógico por um SAT HD Regional como esse aqui, então vamos lá no passo a passo. Esse modelo aqui é o B3, que ele tem além de receptor de parabólica de satélite, ele também tem entrada para canais locais, se na sua cidade tiver canais UHF digital, você pode instalar também nesse receptor. Aqui vou começar pelo de satélite, onde está essa anteninha aqui, parabólica, a LNBF, vamos instalar o cabo que vem lá da antena. No meu caso é esse daqui, o cabo coaxial, é bom sempre pessoal, esses cabos crimpados, naqueles que são só prensado, só rosqueado, aqueles não são muito bons não, é melhor um cabo bem crimpado assim, para dar mais segurança e mais durabilidade no seu receptor para evitar curtos também. Vamos colocar ela aqui também na entrada LNBF. Agora esse aqui é o cabo que vem da antena UHF, antena externa UHF de canais locais que eu vou instalar nessa outra entrada aqui. Beleza? Esse aqui no caso é só nesses receptores que tem conversor digital integrado. Detalhe pessoal, sempre que vai fazer a instalação no seu receptor, tire ele da tomada, não faça ele com na tomada, tira ele, tá ok? Depois de tudo instalado aí coloca novamente. Vou sequer ele aqui na entrada UHF agora aqui. Aqui já está os dois conectados, vou colocar o cabo HDMI, no meu caso é antena de LED, então vou usar aqui o cabo HDMI. Vou colocar nessa entrada aqui. Se a sua TV for de tubo, você vai usar a entrada áudio e vídeo dessas três cores aqui. Está aqui o cabo HDMI e já conectei aqui também o cabo HDMI atrás dele. Olha só. Depois de tudo conectado, vamos ligar o aparelho na tomada. Aqui já aparece a abertura do receptor. E agora é só fazer a configuração lá na antena corretamente. Isso foi o vídeo de instalação do receptor. Tem muitos outros vídeos aqui de configuração de vários receptores também. Beleza pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo aí. É um vídeo bem básico, mas é para muitas pessoas que são leigas no assunto em instalar o receptor na TV. Ok? Próximos vídeos, mais instalação desse receptor aqui no canal. Forte abraço e até o próximo. Forte abraço e até o próximo.